Vou passar sarrando Jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando Jogando cabelo neles Vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar Só vai sossegar quando eu te pegar No palito é riquei, tu vai tomar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Vou passar sarrando Jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando Jogando cabelo neles Vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar Só vai sossegar quando eu te pegar No palito é riquei, tu vai tomar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Caducada sem parar Vou passar sarrando Jogando a bunda, jogando a lença Eu vou passar sarrando Jogando cabelo neles Vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar Só vai sossegar quando eu te pegar No palito é riquei, tu vai tomar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Jogando cabelo neles Vou passar sarrando Assim ó, tá procurando, tu vai achar Só vai sossegar quando eu te pegar No palito é riquei, tu vai tomar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Vai tomar se tu sarrar Doido é tu de me instigar Tô doidinho pra te pegar Caducada sem parar Eu vou passar sarrando